Boa tarde guerreiros, Nero falando. Bom pessoal, o vídeo completamente fugiu do que eu tava planejando gravar pra vocês, né? Eu tava pensando em lançar aqui no canal um quadro novo onde eu vou ajudar e alguns amigos a tá vendendo os seus castelos. Então vou gravar vídeo, mostrar como que o castelo tá por dentro até pra facilitar esse processo de venda. Infelizmente não deu certo, né? Porque eu fiquei tão impressionado com a última atualização do jogo que eu vou falar disso pra vocês num próximo vídeo. E nesse vídeo daqui, falar um pouquinho acerca dessa nova atualização. Vejam, Ascensão dos Dragões. Vou ler só esse primeiro trecho, depois no jogo de vocês vocês leem o restante da matéria que é bem interessante. Do aviso aqui no sistema. Os dragões estão com raiva e acordaram um após o outro. O limite superior do nível de todos os dragões aumenta em 5. Então antes era 35, agora fica 40. As habilidades do dragão que marcham com as tropas se tornam diretamente efetivas. A habilidade do dragão que marchando é grandemente melhorada. Cara, o que que isso quer dizer? Eu vou mostrar pra vocês na prática, vamos lá. Eu tô aqui no antigo campo de batalha. Vamos atacar um castelinho razoável aqui, esse Kira. 100 milhões de força. Então beleza, ó. Eu vou atacar com o vermelho que era o que eu normalmente fazia, tá? Tá aqui, tá tudo certinho. Tô com o dragão escarta guarnecido. Palavra do dragão, tá correto. Então vamos lá. É uma questão aí bem surpreendente que o jogo tá aplicando. E infelizmente aí estamos tendo prejuízos com relação a isso, né? Tá, falhou. Eu consegui matar razoavelmente bem aí, né? Vocês observam que é um ataque convencional, né? Mas agora, o que que eu vou mostrar aqui pra vocês? Uma diferença sutil. Onde eu acrescento o dragão azul. Eu vou ter que completar com outra troca, porque não tem mais T12. Eu acrescento o dragão azul na marcha. Epa, vou dar uns dois tecos aqui no acelerador pra ir logo. Eu acrescento o dragão azul na marcha. De modo a avaliar se aquela mensagem que o jogo aplicou faz sentido. O cara já tava praticamente sem tropas, né? E aí, tipo, talvez a quantidade que eu matei tenha sido inferior. Mas onde que eu quero chegar? Agora, vocês observem só o fato de eu ter colocado o dragão azul na marcha. Eu ganhei admirável distância. Eu ganhei 11% de ataque básico. Ganhei dano de carga da cavalaria. Ou seja, sem perder os meus HPs do Scarta. Em outras palavras, eu tô atacando com dois dragões. E o cara que tá defendendo lá, tá defendendo com um. É isso mesmo, pessoal. O jogo, ele... Ainda mais tá caminhando pra deixar a defesa ainda mais vulnerável. O dano ofensivo sempre foi superior ao defensivo. Pelo menos do meu ponto de vista é. Porque, às vezes, você atacar com 3 milhões num Super Rally. Um castelo com 50 milhões de tropas. Como que você queima? Que lógica tem isso? Às vezes, o percentual muito parecido. Não faz sentido. Então, o dano ofensivo já tinha ali uma certa superioridade com relação ao defensivo. E agora, com isso, se atacar com dois dragões... Sinto muito. O War Machine que tá me assistindo aí, provavelmente, né? De vez em quando ele passa aqui no canal. Tem outro menino aqui no meu reino que gosta de defender. A vida dele é defender o Melinho. É um P4 aí. Cara, na boa, cara, gente. Na boa. Vocês... Infelizmente, o jogo acabou pra esse tipo de jogador. Porque o Clash of Kings, ele maximizou ainda mais essa questão do ataque. Então, a gente vai ver aí Super Rallys ainda mais agressivos. Então, a gente precisa tomar cuidado. Pessoal, só compartilhar isso com vocês mesmo. É uma coisa que, no meu ponto de vista, não sei, tira um pouco do brilho do jogo. Porque eu gostava muito de defender. Ontem eu tava testando aqui com o Guerreiro, né? Abriu um Rally de 3 milhões. Falei, pô, tô bacana, ó. Já tô conseguindo defender o Guerreiro bem forte. Tava com dano defensivo aí de 142, mas isso com dragão escarta. Né? Tem um outro aqui, mas o Rally veio menor, né? Com dragão vermelho. Onde o dano defensivo tá 157. Cara, tinha ficado tão feliz com isso. Só que aí, você observa esse tipo de atualização. Cara, vou pegar meus equipamentos de defesa, transformar tudo em ataque. E bora ser feliz. Porque dessa maneira, infelizmente, pra quem é jogador defensivo, o jogo acabou. Beleza? Com relação a essa atualização daqui, esse tesouro da alma, depois no próximo vídeo aí, quem sabe, eu entro um pouco mais no detalhe aqui. Mas aqui existe a possibilidade de ganhar novas habilidades pro dragão de HP, ataque e defesa, né? Então, de alguma maneira, isso daqui, pelo menos, deu uma elevada nos jogadores que investem pouco ou não investem no jogo. Então, de alguma maneira, o jogo pensou aí nesse tipo de jogador. Vamos ver como que isso vai evoluir. Ainda preciso estudar um pouquinho mais isso. Mas essa questão do ataque em relação à defesa me deixou um pouquinho... Sabe? Tirou um pouco do brilho do jogo, né? Infelizmente, a gente vai... É... Eu não sei, gente. Até onde esse Clash of Kings vai parar com relação à atualização. E tá aí, ó. Se você tiver uma graninha no bolso, você sobe isso daqui rapidão também, comprando um pacote. Bom, é isso. Pra não estender com o vídeo, eu agradeço aí pela atenção de todos. E até o próximo aí, onde eu vou falar um pouquinho mais desse projeto aí de venda de castelos. Tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.